Eu vou seguir, uma lua no alto, eu vou voar, uma voz que me chame, eu vou subir, a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar. Eu vou gritar, para o mundo me ouvir e acompanhar, toda a minha estalada me ajudar, a mostrar como é o meu grito de amor e de fé. Eu vou pedir, que as estrelas não parem de brilhar, e as crianças não deixem de sorrir, e que os homens te amarem e se esqueçam de agradecer. Por isso eu digo, obrigado Senhor por mais um dia, obrigado Senhor que eu posso ver. O que seria de mim sem a fé que eu tenho em você? Por mais que eu sofra, obrigado Senhor mesmo que eu chore, obrigado Senhor por eu saber, que tudo isso me mostra o caminho que leva a você. Mais uma vez, obrigado Senhor por outro dia, obrigado Senhor que o sol nasceu, obrigado Senhor agradeço, obrigado Senhor. Por isso eu digo, obrigado Senhor por mais um dia, obrigado Senhor. Pelo sorriso, obrigado Senhor pelo sorriso, obrigado Senhor agradeço, obrigado Senhor. Mais uma vez, obrigado Senhor mais uma vez. Mais uma vez, obrigado Senhor.